Fala galera da YouTube, tudo bem? Estamos de volta com o Game Witcher 3. Bom, agora a gente vai passar aqui por um tutorial de combate. Sacamos aqui a espada, agora vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. É engraçado que eles falam para a Siri olhar, mas ela não está olhando, ela está treinando. Parece que a jogabilidade do jogo é fácil, não é difícil não. Realmente tem que se acostumar aqui, mas não é difícil. Defender e atacar. Mas a defesa e o ataque é esse ataque aqui, muito simples. Bom, eu acredito que conforme for jogando, eles vão mudando as habilidades, ficando mais agressivas. Agora pelo jeito é a magia, vamos aprender aqui algumas magias. Opa, deixa eu voltar aqui. Ah, é um escudo, cara. Isso aqui vai ser bom para a gente nas batalhas. É fogo, será? Isso. Não, Gwen, eu estaria pegando fogo agora. Cara, que da hora, gente. Bom, tem mais aqui. Viu aqui, Lucille? A Ark consegue derrubar qualquer um ou qualquer coisa. Destruir seu ritmo. Cara, que hilário. Eles falam como se fosse ela estivesse olhando, cara. Mas ela está treinando, ela está focada, a menina aí. Axel realmente pode atrapalhar sua mente. Irdem agora. Mostre para ela, Geralt. Isso aqui. Bom, agora apareceu uma bomba aqui, mas não tinha. Vamos jogar aqui, vamos ver o que acontece. Ah, ele estava com escudo. Bom, até aqui, pessoal, acho que foi fácil. Agora, pelo jeito aqui, a gente tem que arremessar a bomba. Acho que é um teste de mira. Que só. Tô louco, esse cara tá arrumando, velho. Opa! Você mostrou quem é que manda, menina. Siri, desça aqui. A diabinha. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para polir todas as espadas de Kaer Morhen. Encontrou o capacete? Siri! Ah, garanto que vou encontrar cada espada para você. Mais o quê? Tchau, garoto. Nossa garoto, cara. Tchau, cara. Um boneco, velho. Tchau, cara. Tchau. E aí? Espere. O que também tem o clareiro e você um homem branco. Que da hora, hein? Projeito aí, esse aí deve ser o vilão do jogo. Cara, eu nunca joguei jogo RPG, tô gostando muito desse jogo. Coisa assim que ele tem muito é cutscene. Você pode ver que o jogo inteiro tem cutscene. Onde você pode escolher as escolhas do nosso personagem. Vou deixar tocando aqui, não vou ficar falando muito não. Pra que vocês possam entender melhor esse jogo. Mas o jogo tá fantástico aí. Recomendo aí o pessoal que quer comprar. Que compre aí, que é muito bom mesmo. Começou no quarto de hóspedes de Kaer Morhen. Eu estava relaxando na banheira e do meu lado. Pris? Jennifer. Engraçado, né? Ela nunca foi lá, mas pareceu ser tão real no meu sonho. Ela estava te aborrecendo por causa de alguma coisa? Bem realista, de fato. Vamos encontrá-la. No sonho, fui e encontrei a Siri. Depois treinamos. Que época boa. Hum, que diabinha. Treinei crianças mais rápidas, mais fortes, mas nenhuma com a personalidade dela. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Não. A caçada selvagem apareceu e atacou a Siri. Eu não conseguia me mexer. Fiquei lá paralisado. Foi só um sonho. Logo vai amanhecer. Hora de ir. Espera. Me mostra a carta da Jennifer. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira. Foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo o que podemos fazer é seguir o rastro dela, então. Pare de falar por um minuto e me dê a carta. Bem, olha só pra isso. Tem mesmo o cheiro de milagre e groselha. Você ia ler, não cheirar. Devemos nos encontrar em breve. Arbusteira, perto de Vizima. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio. Isso é particular. Muito particular. Olha esse unicórnio aí, pessoal. Eu ouvi muito comentário na YouTube, mas parece que é um unicórnio onde ele namorava com essa moça em cima dele. Eu acredito que isso a gente vai ver no jogo conforme vai passando o jogo aí. Lembrando que esse jogo é pra pessoas maiores de 16 anos, né? A gente tá fazendo o game player em cima do console Xbox One. Não tem como eu editar essas imagens. Então eu vou ter que mostrar do jeito que aparece. Opa! Temos aqui inimigos aqui. Esse seu cacete aqui, rapinei. Ou em prática, é o que a gente aprendeu lá na torre. Pelo que eu tô vendo aqui, quando você aperta o Y, é um golpe forte. Mas às vezes você demora pra acertar. É um golpe rápido, um X, você mata ele mais rápido. E com um golpe forte. A gente consegue aqui recolher algumas coisas, né? Os corpos aí. Pegando algumas... Alguns frascos que a gente pode estar utilizando pra fazer algo pra gente aqui. Eu ainda não fiz nada, não sei nem como faz. Mas conforme eu for fazendo e aprendendo, eu vou passando aí. Pra vocês aí. Bora chamar o cavalo, a gente já subia. Cavalo chega. Chega perto aí. É pra correr com o cavalo. Pra lá. Para aí. Olha só, os corpos pendurados aqui. A gente vai ver muito isso aqui no voo. Tem mais aqui, pendurado na árvore. Dois corpos. Cara, fantástica a imagem do voo. E o mapa é bem grande mesmo, pessoal. Tem muita coisa aqui pra explorar ainda. Eu vou direto nas missões principais. Porque ainda tem muito cutscene ainda pela frente. Tem um monstro comendo um cavalo aqui, cara. Olha só que da hora, pessoal. A gente já vai lutar com ele já. Já cortamos eles aqui. Pelo jeito aqui, machucou o tiozão aqui, hein. Isso mesmo, olha lá. Ele já foi embora. Sim. Pode sair. Deus, essa foi perto. Eu tinha certeza que ia terminar como minha égua. Se tivesse sorte. Seu cavalo morreu rapidamente. Mas grifos gostam de brincar com a presa. Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedaço. É um grifo. Nossa, que personagem estranho, hein. Olha só, parece um rato. Você gostaria de uma recompensa, suponho. Não, você não deve nada, gente. Você precisava de ajuda e nós ajudamos. E dizem que bruxos não têm coração. Dizem que não erguem um dedo sem pagamento. Também dizem que os ratos surgem da palha apodrecida. De volta ao rastro? É como eu disse. Ele leva a estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Procurando alguém? Não é da sua conta? Uma mulher. Sim. Uma mulher. De altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Além disso, a dona do lugar é minha prima. Diga para ela que o Bran te enviou. Ela vai te tratar como se fosse da família. Não é uma má ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe um caneco gelado direto da adega? Vamos. Bom pessoal, as escolhas aqui. Você tem que tomar muito cuidado em fazê-la. Porque você vai, talvez, criar um atrito aí no jogo. Então eu procuro ser o mais sensato possível aí. Você vê que o nosso personagem, os bruxos, ele tem duas espadas. Uma é para matar ser humano e a outra é para matar monstros. Mas tudo bem. Mas aqui, e perto da estrada principal... Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado. O matinho, no mapa que aparece essas folhas, estão algumas ervas aí. Ao longo do caminho a gente vai ver isso. Então eu não vou pegar agora. E até agora a gente viu mais cutscene do que o conteúdo do jogo mesmo. E o legal desse jogo é que você escuta os outros personagens conversar, dialogar ali. O que? O que? Tira isso daí antes que dê problema. Isso, isso é um brasão. Os lírios temerianos. Tenho direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Temeria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma. O que é bruxo? Conforme a gente vai jogando, pessoal, as pessoas vão nos xingando aí durante o caminho aí. Não precisa, estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Eu não sei se vocês perceberam também, mas a voz do nosso personagem, dependente da situação, não muda. É devido ao treinamento dele, ele não tem aquela opção de sentir sentimentos ali, de se expressar nervoso. Eu estou procurando uma mulher, com meus negros, olhos violetos, sou uma roupa preverante, chegando de arbusteira. E, por mais estranho que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Para quem sabe, essa Jennifer ou Jennifer, do jeito que está chamando no jogo. Me mostra o que você tem aí atrás do balcão. Bom, isso aqui é uma loja, pessoal. Vou entrar nela aqui para a gente ver como é que funciona aqui. Bom, eu vou pegar algo de comida aqui, vou comprar dela esse frango, para a gente levar aí para a viagem. Três frangos. Bom, não vou perguntar, vou agradecer. Obrigado por tudo. Senhores bruxos, será que vocês se interessariam em matar o grifo? Aquele monstro é uma desgraça para a nossa casa. Se você pagar, filha, não é uma ata. No começo ele só matava o gato. Depois pegou gosto pela carne humana. Nós temos medo de sair de nossas casas. Se alguém nos pagar, não direi que não. Não. Bom, no início do jogo a gente matou aqueles monstros lá, mas foi para nos defender aí. E a hora que a gente chegou, viu o grifo lá comendo o cavalo, a gente atacou o grifo ali, mas a gente não ia matar o grifo. E com isso a gente conseguiu esse favor de vir até aqui e procurar alguma informação aí. Aproveitar que está cheio aqui e vão perguntar. É, naquele tempo ali não tinha nenhum boticário, né? Nenhum avão, nenhum ajecuti. Encontrá-la é o que vai melhorar meu humor. Você parece estar exaurido? São apenas umas gotas para melhorar seu humor. Uma pinga de leve nunca fez mal a ninguém. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? Pelo jeito que ele conhece. O que ele conhece? Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças... Bom, ele é um vendedor, então... Vendedor a gente sabe que viaja bastante aí. Podia ter cruzado com ela aí na estrada aí, visto ela. O próprio Geralt de Rivia. E também não se conhece. Bom, cadê a Jennifer? Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor. É amor, né? O cara tá viajando, cara. Vão louco atrás dessa mulher. Eu soube logo de cara. O que você sabe? Fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Não sei se vocês repararam, mas a voz do nosso personagem, ele não muda. Independente da situação. Se ele estiver em uma situação difícil, alegre, amorosa, a voz é a mesma. É devido ao treinamento dele de puxo. Ele não esboça sentimentos, né? Apesar de amar ela, ele não demonstra isso. Uma voz mais meiga aí, para com ela. Não, ele... Ô louco, cara. O cara sumiu, velho. Mas beleza. Conseguimos aí a informação. E vamos atrás aí. Deixa eu ir aqui, que eu acho que eu tenho que falar com ele de novo. Sim, o que foi, lobo? Já percebeu que faz meio ano desde que caçamos aquele demônio em Voruni? Sim, achei que fosse mais que um demônio. Qual era o nome do desgraçado? Drugang? Que o solo seja leve sobre ele. As coisas eram mais simples. Monstros eram ruins. Humanos eram bons. Agora, está tudo confuso. Costumava ser exatamente igual. Você só se esqueceu, velhote. Parabéns no falar da minha idade. Você mesmo tem quase um século. Até mais tarde, Vissimir. Bom, beleza. E agora vamos atrás dela. Sem a ajuda dele agora, né? Pelo jeito, aí vamos ter encrenca aí. Aham. Então dá o fora. Não quero gente da sua laia aqui dentro. Bom, eu poderia usar um poder aqui para tentar convencer eles de alguma coisa, de ir embora aqui. Mas eu vou no mais difícil aí. Melhor achar mais alguém para ajudar. Vocês três não têm a mínima chance contra mim. E vai ser os três aí. Vamos ver como é que o nosso personagem sai. Uma luta aí, três contra um. Pelo jeito vai ser de mão, porque eu não estou vendo espadas aqui na mão deles. Agora aí. Opa. Isso errei. Acabas. Acabou. Mais um aqui. Dois socos você derruba os cara, velho. Está parecendo essas lutas de UFC, velho. Não dá um minuto e o cara já cai para o chão. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe algum comentário lá. É a primeira vez que eu estou jogando. Tem algumas pessoas que exploram bastante o lugar. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha. De favoritar o canal. De se inscrever no canal. Até mais, pessoal.